Eu fiz o papel da diretora, fiz também papel de mãe e me descobri na parte do barbário onde tive o prazer de juntar jovens vintos de 22 organizações e dos 4 cantos de Salvador e agradeço a eles que esse filme é dele. Obrigada por ser de forma sintética, porque não foi um processo rapidinho, não. A gente queria trabalhar, adoro atores, dirigir atores é o meu maior prazer como diretora, mas eu achava que para esse filme não existia nessa faixa etária dos meninos atores formados, profissionais, sobretudo com a vivência que era necessária para dar vida, incorporar literalmente esses personagens. Então, eu escolhi trabalhar com não atores, ou seja, não necessariamente atores profissionais. A gente fez uma pesquisa em 22 organizações, porque eu achava que não bastava encontrar o menino na rua, transformar ele em ator e no dia seguinte o que ia acontecer com ele, na semana que vem. Então, por isso, a gente foi buscar nessas organizações que estão fazendo trabalho muito sério, diferente uma das outras, bastante diferente, mas que dão, sobretudo, um acompanhamento social e artístico diário para esses jovens. Então, era uma possibilidade de continuar isso após o filme, ter o pé no chão e manter o pé deles no chão. E nessas organizações, junto com o Léo, que está aqui, a Lara e os outros coordenadores, Robson, Ramos Séis, eles entrevistaram 1.200 jovens, desses 1.200 fizemos improvisação com 700, escolhemos 90, desses 90 a gente fez dois meses de oficina de formação de atores e também com o corpo capoeira angola, então o corpo está diretamente ligado à mente e à disciplina e era necessário esse trabalho de corpo. E nesses dois meses a gente ficou observando, eu e o Gui, que é o co-diretor, o Christian que fez a preparação com eles, a gente ficou observando não só quem se parecia com cada personagem, mas também o quão eles eram dirigíveis, porque não bastava ser o personagem 100%, eu precisava que eles dessem essas nuances, essas transformações, chegassem nesses limas que têm esses personagens. E aí, depois dos dois meses, fizemos a regra de três, esse Pedro Bala, então a Dora tem que ser essa, então o professor tem que ser aquele, então para esse Bala é o melhor gato, é o meu amigo Paulo aqui, e a gente foi construindo a família, capitães, e aí depois disso muito ensaio, muita preparação, nove meses o processo de formagem, nove semanas ao longo de nove meses, então para chegar aí na casa.